O assunto agora é a menopausa. A fase que marca o fim do período fértil da mulher e que apresenta sintomas, precisa de cuidados. Andréia está na menopausa. Ela conta com suporte médico no SUS desde que começou a sentir as alterações próprias da fase. Um caminho bem legal foi a médica ter me indicado um psicólogo para acompanhar, para entender tudo aquilo que a gente sente como mulher, madura e de repente você se vê jovem de novo, criança, reclamona e tudo é ruim. A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. Ocorre em geral entre os 45 e 55 anos. A fase vem depois do climatério, que é a transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo na vida da mulher. Os sintomas são menstruações mais escassas ou hemorragias, ondas de calor, os famosos fogachos, alterações do sono, da libido e do humor. O ideal é que procure um cuidado médico a partir dos 40 anos anual, para que sejam feitos os exames rotineiros. O climatério e a menopausa não são problemas de saúde, são um processo natural e não doença. Todo acompanhamento está disponível de graça pelo SUS, desde consultas de rotina a exames e até a terapia de reposição hormonal. A gente tem alguns medicamentos já disponíveis na rede pública de saúde para esse grupo de pacientes. Lembrando sempre a importância de, além de usar a terapia de reposição hormonal, manter o cuidado para diminuir o risco de câncer. A adoção de hábitos saudáveis e exercícios físicos ajudam e muito a controlar os desconfortos. E somente médicos podem dar diagnóstico e cuidar dos sintomas da menopausa.